Pessoalmente agora gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família Então gostaria de mandar um beijo muito grande E declarar o meu amor ao meu filho Pedro Ao meu... Obrigado Ao meu marido João Gostaria muito de declarar esse amor os dois E eu acho muito importante esse posicionamento Para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais E se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal Que rola vídeos como este todos os dias E se inscreva no canal